O Arca Bolsa Fiscal está bem próximo de ser enviado ao Congresso e provavelmente ele não vai sofrer grandes resistências lá. Será que isso é positivo? Vamos entender o que está sendo debatido. Bem-vindo ao canal Topiações, like no vídeo e se inscreva no canal também, é importante sua inscrição, tá? Bom, então o Haddad aqui, ele comenta que o Arca Bolsa Fiscal é praticamente o mesmo apresentado por ele anteriormente e com alguns detalhezinhos aqui legais, segundo ele, depois a gente vai ter maior conhecimento sobre isso. O grande problema aqui, lembrando que o Arca Bolsa Fiscal, ele veio para substituir o teto de gastos, né? E na previsão do Arca Bolsa Fiscal, a receita vai crescendo ano a ano e as despesas, elas crescem 70% das receitas e tem uma bandinha superior e inferior e elas vão, então, crescendo assim, né? 70% e como ela cresce menos que a receita, chega lá em 2025, teremos um cenário de superávit. O problema aqui é que está muito o País das Maravilhas. Eu sempre falei aqui que eu acho legal essa ideia como um esboço inicial do Arca Bolsa Fiscal, mas precisa ser melhor debatido, né? E aí? Por quê? Se a receita não crescer, como é que vai fazer? A despesa ainda assim teria que crescer menos, mas ainda assim teria que crescer. E isso é ruim, porque nós levaríamos de novo a despesa crescendo acima da receita ou o cenário dois, para não acontecer isso, seria o cenário de criação de impostos. Porque se o Brasil não está crescendo, a receita não está crescendo, de onde vai fazer a receita crescer do nada? Com impostos. Não tem outra saída, não tem jeito, é impostos. Então esse é o grande medo, a gente já vai ver o que eles falam sobre isso também. E as despesas, aí que está o problema. Tinha que ter um plano para quando a receita não crescer, então, você tem um plano para... Você pode até seguir aumentando as despesas, desde que tenha um plano para você também reduzir as despesas de outros pontos, né? Trabalhar a eficiência. A gente não vê isso acontecendo nas empresas que a gente investe? Puxa, todas elas investem em redução de custos, porque se elas não fizerem isso, ao longo do tempo elas vão ser... As margens dela vão ficar tão pequenas que elas vão ser amassadas pela concorrência. Então é necessário o governo enxugar os custos. E tem muita coisa para ser enxugada. Mas eles não falam disso, né? Eles não querem tirar as mordormias deles lá. Então a gente vê aqui que o arca-bolso fiscal deve ser aprovado sem grandes obstáculos, segundo o Arthur Lira lá na Câmara, tá? E aí ele chama a atenção que alguns detalhes devem ser discutidos, ele até vai pontuar aqui, mas ele não fala da questão aí das despesas, né? Ele fala mais aqui do excesso de arrecadação. Para onde vai o dinheiro, por exemplo, no excesso de arrecadação? Vai para as despesas obrigatórias? Vai para o investimento puro? Vai para o pagamento de dívidas? Essa situação a gente só vai saber quando o texto frio chegar da lei. O curioso é que eles não ficam falando muito sobre o momento que a receita não subir. Pode ficar aí dois, três anos sem subir a receita. Como é que vai fazer, então, com essa despesa que vai ter que crescer obrigatoriamente ali funcionando, na verdade, o pessoal está criticando isso. Vai funcionar como se fosse um piso de gastos, né? E aí a gente tem, então, ele afirmando que impostos não serão criados. Que esse é o maior medo. Ele falou, não há de jeito algum isso nem o governo quer, nem nós aprovaremos os impostos. Diz o Lira. Só que aí fica difícil acreditar. Ah, como é que você vai fazer essa mágica aqui, né? Porque você vai crescer a receita como? Quando não tiver crescimento ou para forçar essa receita a crescer? Para não ficar a despesa subindo acima da receita, como eu mostrei ali? Vai ter que criar impostos. Como é que vai ser? Não está claro, né? O pessoal aí está meio que países maravilhosos. Ainda nós temos aqui alguns pontos de dor de cabeça nesse semestre, como a reforma tributária, que vai ficar nesse semestre ainda. E provavelmente já em junho ele indica aqui que teremos discussões sobre isso. E se a gente imaginava que o arca-bolso fosse ter alguns ajustes para o bem, talvez ele tenha ajustes para o mal, está para o lado ruim. A gente viu ali que a direita está até achando legal, mas a esquerda aqui está insatisfeito com o arca-bolso. A gente vê que o arca-bolso fiscal deve encontrar resistência e fogo amigo de partidos da esquerda no Congresso. Aí você já imagina que boa coisa não vem, né? O Boulos aqui diz que não está certo, que tem que mudar. Ele comenta aqui que ainda vamos debater esses pontos. Vários deputados do PT, que é o partido do presidente, têm críticas ao arca-bolso. Temos críticas para buscar melhorar os problemas da Câmara, etc. Então, eles têm críticas, né? Vamos ver aqui algumas das críticas que esse pessoal tem. Nos bastidores do PT e aliados do presidente, demonstram, então, descontentamento, né? O principal argumento dos críticos é que a nova regra fiscal possui forte base liberal, o que pode prejudicar a expansão de programas sociais. Será que alguém consegue pôr na cabeça desses caras que não se dá para criar programas sociais quando não tem dinheiro? Eu não consigo encher o carrinho do supermercado se eu não tiver dinheiro. Não importa se a forma é uma coisa muito importante. Eu não consigo encher o carrinho sem dinheiro. Então, se você não tem dinheiro para fazer programas sociais, você tem que reduzir os gastos, reduzir as despesas, eficiência. E se você não consegue trabalhar essa eficiência, então, você vai acabar fazendo o quê? Imprimindo dinheiro ou, o que é o mais prava que, inclusive, aconteça, é a criação de impostos, né? Por que não existe essa coisa de dinheiro público? Existe apenas pagadores de impostos. Essa frase é sempre a mesma. A gente sempre vai cair aqui quando tiver essa forçada de barra aqui no sentido de programas sociais. Não interessa o quão bonitinho é o programa social. Tem que vir o dinheiro de algum lugar. Então, se é tão importante o programa social, tira dinheiro de outro gasto inútil. Então, vale destacar, sim, que a bolsa está barata, mas, sim, é bom você ter um plano de apósito. Vocês veem que eu mostro, pelo menos, duas vezes ao mês o que eu estou comprando. Eu compro mais forte quando a bolsa cai mais, mas eu sempre mantenho uma reserva, porque o barato de hoje pode ser mais barato amanhã, mesmo que esteja ridiculamente barato. A gente tem aqui possíveis criações de impostos, a gente tem a reforma tributária, a gente tem a taxação de dividendos, que mesmo que já tenha parcialmente sido precificada, pode ter novidades negativas. Então, existe um pouco de cuidado. O próprio exemplo é a Mafriga aqui. A Mafriga está a um PVP bastante descontado e um PL também de 0,99. A gente tem que pensar primeiro que ela fez uma fusão aqui, tem a questão de adquirir a BR Foods, então já dá uma bagunçadinha nos números e, principalmente, o lucro dela, que tende a normalizar. A gente já viu no último trimestre, até deu ruim para ela. A questão das margens, o spread cutout está sofrendo. Então, ela está aqui com guarra de 456%, mas o guarra não vê o que vai acontecer na frente. Ele vê a foto de hoje, ele olha assim. Então, é necessário muito cuidado olhar números como o PL assim no mesmo dia. O guarra acaba refletindo o PL e o PVP. E, coincidentemente, a Mafriga está exatamente batendo num ponto de suporte muito forte dela, de aproximadamente 6,20, onde no passado ela ficou aqui, bateu várias vezes, ficou anos para conseguir superar isso aqui. Depois, aí a pandemia, beleza, ela furou, mas já recuperou e ficou fazendo força aqui. Subiu e bateu várias vezes aqui, isso aqui na semana, está resistindo. Então, talvez ela consiga manter aqui essa casa dos 6,20 aproximadamente e subir. Mas, para isso, precisa vir um resultado, pelo menos, razoavelmente bom, o que parece que ainda não está totalmente fácil de acontecer. A gente está vendo aí as margens ficando numa normalidade, mas o mercado pode estar sensível ainda a isso. Por mais que não tenha mais que estar caindo agora. O último trimestre já foi uma amostra do cenário pior que deveria estar acontecendo e realmente aconteceu. Então, eu só quis usar Mafrigo como exemplo. Não é recomendação de compra, nem de venda, nem de nada, mas um exemplo aqui de cuidado ao olhar o valor intrínseco de Guarra, ou PL, ou PVP. Seja qual for a métrica que você for olhar, cuidado ao olhar uma métrica sozinha. Sempre olhe aí várias delas. E isso serve para a bolsa também. Não precisa ter medo da bolsa, ela está ridiculamente barata, mas por que não ir comprando, mas também deixando um pouquinho de reserva? Isso, pelo menos, é o que eu faço, não é recomendação. Diz aí como é que você tem feito. Um abraço e até o próximo. Valeu!